Para presidir este painel, eu tenho o prazer de convidar o professor doutor José Levi Melo do Amaral, professor da USP. Como painelista, convido a professora doutora Maria Célia Del Duque, coordenadora do Programa de Direito Sanitário da Fiocruz. E completando, convido o painelista, professor doutor Ingo Sarlet, professor da PUC Rio Grande do Sul. Com a palavra, para suas considerações e condução do painel, o papel do Legislativo na construção dos direitos sociais, o professor doutor José Levi Melo do Amaral. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dedicar as minhas primeiras palavras ao Instituto Brasiliense de Direito Público, para agradecer a oportunidade para estar neste momento de debate com todos vocês. Faço concentradamente na figura do professor Paulo Gustavo Goné Blanco, a quem dirijo o meu maior agradecimento e renovo a minha estima de público, a esta grande figura da Academia, que está a promover este evento sempre tão bem frequentado, e, para mim, uma alegria sempre a ele voltar. Eu deixarei para fazer as minhas observações de conteúdo após as manifestações dos painelistas, que passo a apresentar a vocês. A professora doutora Maria Célia Del Duque, coordenadora do Programa de Direito Sanitário da Fiocruz, tem mestrado e doutorado em Direito Sanitário pela USP, é pesquisadora em Direito Sanitário pela Fundação Oswaldo Cruz, e professora de Direito Sanitário da Universidade de Brasília. Membro do Conselho Diretivo da Rede Ibero-Americana de Direito Sanitário, coordenadora do Programa de Direito Sanitário da Fiocruz, Prodiza. Completo o painel, o professor doutor Ingo Wolfgang Sarlet, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde é professor titular, e também professor da Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul, juiz de direito no Rio Grande do Sul, e possui seu doutorado pela Universidade de Munique, na Alemanha. Eu gostaria de dizer que tenho muita alegria e sinto uma enorme gratificação de conduzir os trabalhos de um painel composto por duas figuras tão qualificadas. A professora Maria Célia, que eu venho a conhecer agora, o professor Ingo, que eu conheço já de longa data, e por quem renovo sempre um sentimento crescente de admiração, consideração e estima do maior nível. De pronto, seguindo a ordem do script, e das boas maneiras, eu passo a palavra à professora doutora Maria Célia Del Duque para as suas considerações. Boa tarde a todos. Obrigada, doutor Levi Amaral, professor Sarlet, meus colegas de mesa, e a todos os presentes. Eu gostaria de já pedir desculpas antecipadas. Assim que terminar a minha fala, eu vou ter que me retirar da mesa, porque eu tenho uma banca de doutorado na Fiocruz me esperando logo em seguida. Então, já peço minhas desculpas antecipadas. Me pediram que eu falasse de um observatório da saúde no legislativo, constituído na Fundação Oswaldo Cruz, e que nós construímos esse observatório para acompanhar a produção legislativa em saúde. E como essa mesa dispõe sobre o que se produz na área do direito social no legislativo, foi essa encomenda que eu tive. Então, eu vou falar exatamente sobre esse observatório, e que eu gostaria que vocês anotassem o endereço dele na internet. É www.fiocruz.br barra observatório. Sem o acento. A Rede Mundial de Computadores é uma ferramenta que pode potencializar a transparência e permitir a participação cidadã em vários aspectos da vida do Estado. Pensando nisso, é que foi criado o Observatório da Saúde no Legislativo, espaço virtual constituído por um banco de dados público permanente, sediado na Fundação Oswaldo Cruz, Brasília, destinado ao acompanhamento dos projetos legislativos de interesse da saúde em tramitação no Congresso Nacional, e ao oferecimento gratuito das informações mais relevantes sobre as proposições legislativas em matéria sanitária. Isso porque o reconhecimento da saúde como um direito fundamental deu ensejo a uma profusão de normas jurídicas que têm o escopo de garantir esse direito, dando vida e conteúdo a uma parte específica da ciência jurídica, denominada direito sanitário. O direito sanitário é formado pelo conjunto de normas jurídicas que têm por finalidade a concretização do direito humano fundamental à saúde. Como espaço de interesse do direito sanitário, o Observatório tem dois fundamentais propósitos. Além de permitir ao usuário a consulta e acompanhamento das proposições legislativas em saúde, em trâmite no Congresso Nacional, permitindo a participação cidadã, que com base na consulta e informação pode intervir no processo legislativo, também gerará dados para pesquisas e reflexões e subsídios para a tomada de decisões. Esse espaço, que alcança a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, se constitui em um locus de permanente consulta de todo aquele interessado na tramitação de proposições legislativas em matéria de saúde, com o propósito de fortalecer ainda mais o ditame constitucional do direito à saúde para todos. A Constituição Federal de 88 erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Este tem o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde por meio de políticas sociais e econômicas. É por intermédio das políticas públicas que se busca a efetivação desse direito para a população. Mas o texto constitucional não se realiza por si só. É preciso um arco normativo infraconstitucional que dê materialidade às políticas públicas econômicas e sociais determinadas na carta política para que se desfrute plenamente do direito à saúde. Isso porque o interesse público no moderno Estado de Direito está definido nas leis, isto é, a vontade da sociedade está expressa em textos normativos. Sendo a política pública uma expressão de uma vontade social, ela reclama o arcabouço legal que lhe possibilite a transformação do fático em normativo. Embora a formulação da política pública não se esgote no poder legislativo, Mauês e Simões apontam que a competência para desenvolver políticas públicas necessárias para a garantia do direito à saúde cabe ao poder legislativo, por meio da elaboração de leis, inclusive às orçamentárias. Deste modo, é o conjunto de normas jurídicas emanadas da atividade legislativa estatal que dá forma ao direito à saúde, desde a definição dos aspectos organizacionais e operacionais do sistema de saúde, o estabelecimento da forma e dos critérios a serem observados na formulação e implementação das políticas de saúde, até as normas específicas aplicadas a bens e serviços e interesse à saúde e regulamentação de profissões ligadas à saúde. É esse sistema de normas produzidas pelo Poder Legislador do Estado que disciplina as situações que têm a saúde por objeto e regulam a organização e o funcionamento das instituições destinadas à sua promoção e defesa. No entanto, para que a norma jurídica torna-se de observação obrigatória, é necessário, em um regime democrático, que a norma, como fonte legal, se submeta ao processo legislativo. O processo legislativo é a expressão consagrada na sessão 8 do título 4 do capítulo 1 do artigo 59 e seguintes da atual Constituição, que disciplina os atos normativos discriminando-se como fonte legal não apenas a lei, mas todos os atos abrangidos pelo processo normativo. Uma lei não é assunto interna córpore das casas do Congresso Nacional. Ao revés, o assunto é de legítimo interesse de todo o povo, que é por intermédio da criação das leis que se exprime o Estado democrático de direito. Deste modo, é que, para uma lei seja legítima, ela precisa se submeter ao devido processo legislativo constitucional, substanciado na Lei Complementar 95-98, que estabelece regras de técnica legislativa. O processo legislativo, portanto, torna-se de extrema importância, pois é por intermédio dos procedimentos para a criação das espécies normativas é que a norma jurídica ganha legitimidade e constitucionalidade. Com a legislação sanitária se dá o mesmo. Para atender ao consagrado direito à saúde, é preciso a criação de um arcabouço normativo que dê materialidade ao ditame constitucional. A lei terá essa tarefa e sua produção será toda pautada pelo processo legislativo. O poder legislativo, representado pelo Congresso Nacional, embora detentor do monopólio da produção legal no Brasil, não tenha acompanhado sua produção legislativa em saúde, nem controlado a eficácia e a eficiência do processo legislativo respectivo, orientado por uma longa tramitação. Além disso, tanto na Câmara como no Senado, inexiste um sistema de organização da série histórica da atividade legislativa e parlamentar que possa ser apreciada e interpretada, restando organizado tão só a atividade legislativa a partir de 2001. Em junho de 2005, durante o Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, realizado na Câmara dos Deputados, foi objeto de recomendação, por parte de instituições de saúde, a construção de meios acessíveis para o acompanhamento da tramitação das proposições legislativas em saúde, com o propósito de oportunizar a reflexão e, especialmente, a mobilização da sociedade organizada para a interação democrática com o poder legislativo no que se refere à matéria específica da saúde. Tais informações, aliadas à escassez de estudos analíticos nesta área, o que motivou a construção de um observatório da saúde, tanto no legislativo federal quanto também nos legislativos dos estados, o seu locus privilegiado de observação. Isso tanto na esfera da saúde pública como também nas faculdades de direito. Não se vê muitos trabalhos acadêmicos tendo o poder legislativo como foco de estudos e observação empírica. O intuito do projeto era não apenas montar um diagnóstico da atividade legislativa da saúde, mas poder acompanhar a atividade e, quiçá, permitir que a sociedade organizada pudesse intervir no processo legislativo sanitário. Isso porque o Brasil foi definido constitucionalmente como Estado Democrático de Direito. Essa expressão supera os conceitos de Estado Democrático e de Estado de Direito, incorporando-lhe um componente de transformação verdadeiramente revolucionário. O direito há de ser democrático. Significa, sim, que a capacidade legislativa não pertence só aos representantes eleitos, mas também a quem os elegeu, e que a estes foram dados instrumentos para participar e controlar a elaboração das normas jurídicas que regulam a sociedade e o Estado. Mas por que um observatório? Todos os signos têm um significado. Não há signos sem um significado. É a própria nomenclatura da língua que permite a assunção das palavras como nomes, permitindo que uma mesma palavra possa significar muitos objetos e, por vezes, diferentes uns dos outros. A palavra observatório, quando analisada etimologicamente, significa instituição ou serviço de observação astronômica. No entanto, a palavra, apesar de exprimir tal ideia e conceito, pode ser usada em sentido figurado, com diversos significados, posto que o significado de uma proposição é o pensamento ou a ideia que ela exprime. O fato é que, embora o termo possa nos remeter à ideia do panótipo Foucaultiano, grande parte dos observatórios existentes no Brasil e no mundo está relacionado ao monitoramento ambiental, mas encontra-se também em observatórios relativos à violência, à saúde, à gestão da ciência e tecnologia, à imprensa, à Constituição, para citar alguns exemplos. As instituições governamentais e não governamentais, universidades, institutos de pesquisa e outros. E tem estrutura modelar de espaço de escuta e de troca. Muito mais participação do que pura vigilância. A proposta teve sua gênese em 2006, com o projeto Acompanhamento, Análise e Divulgação da Atividade Legislativa em Saúde no Congresso Nacional, formulado inicialmente pelo Grupo Saúde do Núcleo Social da Consultoria Legislativa do Senado Federal. Passou, posteriormente, a contar com a participação do Programa de Direito Sanitário da Fiocruz e a Consultoria Legislativa da Câmara, fazendo surgir a proposta de construção e desenvolvimento do Observatório da Saúde no Legislativo. Posteriormente, foram agregados ao projeto a Escola Nacional de Saúde Pública e o Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da USP. O marco inicial deu-se com a construção de um locus de busca virtual e interativo de acompanhamento das proposições em matéria de saúde no Congresso Nacional. A intenção era de que a nova proposta não representasse uma mera duplicação das já existentes ferramentas de busca postas à disposição dos cidadãos, mas que pudesse oferecer uma interação mais amigável e acessível, mesmo aquele público leigo no processo legislativo. Os potenciais clientes institucionais do projeto são instituições de pesquisa, os conselhos nacionais e estaduais municipais de saúde, as agências reguladoras, os gestores do SUS, as entidades de classe, as associações profissionais, instituições acadêmicas, organizações não governamentais que atuam na área da saúde e o público em geral. Deste modo, o princípio objetivo do projeto era início dos trabalhos e ainda é o de disponibilizar ao público interessado informações sobre as proposições legislativas em tramitação na Câmara dos Deputados e Senado Federal relativas à área da saúde e a evolução de sua tramitação, garantindo-lhe maior transparência e oportunidade de intervenção cidadã. Os sites institucionais de ambas as casas legislativas revelam-se pouco amigáveis com os usuários, especialmente os poucos afeitos às intrincadas etapas do processo de formulação de leis. Além disso, o linguajar legislativo, formulado a partir de expressões pouco usuais utilizadas nesses espaços virtuais, representa um obstáculo a mais para o pleno entendimento e capacidade crítica dos cidadãos, interessados em acompanhar o que se propõe em matéria de saúde, sua tramitação e destino final dos projetos de lei. Eu acho que isso é um obstáculo ao pleno exercício da cidadania. Além disso, o acesso e a posse de informações atualizadas e de fácil entendimento possibilita ao cidadão ou grupos organizados, em face da identificação dos momentos estratégicos do processo legislativo, a participação direta no trâmite legislativo, oferecendo sugestões para seres técnicos na defesa de seus interesses, na provocação da atividade legislativa, interação com os parlamentares envolvidos com temas de interesse. O projeto ainda ganha importância quando se constata que são poucos usuais no Brasil trabalhos como o Observatório da Saúde no legislativo, e que não existe qualquer mecanismo de livre acesso como proposto em funcionamento no país. A participação social no Brasil ainda é tímida, talvez até inexistente. No campo da saúde, embora assegurada constitucionalmente, a participação popular na formulação das políticas públicas sanitárias em nível legislativo, não há evidência dessa experiência democrática na realidade brasileira. A participação popular da qual se fala não se restringe àquela prevista constitucionalmente e restrita às iniciativas de lei, mas uma participação mais ampla, aquela inerente ao cidadão pleno, que acompanha, participa, fica por dentro, cobra e exige. Até mesmo as entidades associativas não têm demonstrado a capacidade de desenvolver um núcleo militante para atuar de modo organizado e estratégico com o objetivo de obter para seus associados a prestação de um serviço de saúde, a obrigatoriedade de observação de uma norma, ou pressionar seus representantes por leis mais justas, ou aprovação de projetos de interesse da associação. Em alguns países, a isso se denomina lobby social ou advocacy. O Observatório da Saúde no Legislativo propiciará aos que acompanham a tramitação de proposições legislativas em matéria sanitária, intervir de alguma maneira no processo legislativo, seja interagindo com seus parlamentares, buscando contato com as comissões permanentes, ou mesmo mobilizando grupos de interesse para ações junto às casas do Congresso. O importante é que a participação junto aos parlamentares não se esgote em tempos de eleição, mas que possam perdurar por toda a legislatura no acompanhamento da produção legislativa, neste caso específico, na saúde e atuação parlamentar. E, antes de finalizar, eu gostaria de deixar a minha impressão pessoal, já que essa pesquisa e essa experiência acontece dentro da Fiocruz, que é a instituição onde eu trabalho, e nós finalizamos a última legislatura, a 53ª legislatura, e disso nós tiramos algumas experiências e algumas observações que eu gostaria de passar aqui, de maneira pessoal, somando-se os PLs, e, quando eu digo projetos de lei, projetos de lei lato-senso, incluindo as propostas de emenda constitucional, projetos de lei, projetos de lei complementar, e projetos de lei de iniciativa, tanto do Senado, da Câmara, como do Poder Executivo, além das medidas provisórias e projetos de emenda constitucional, na 53ª legislatura, que foi de 2007 a 2010, foram apresentadas 12.807 proposições. Dessas, 1.278 proposições foram na área social. E dessas, 25% na área de benefícios previdenciários. O resto foi todo sobre SUS, Sistema Único de Saúde. Dos partidos que mais apresentam proposições, que mais apresentaram proposições nessa 53ª legislatura, aparece o PMDB. Não significa que seja o partido mais atuante na área social, apenas é o partido com mais representatividade no Congresso, seguido do PT. E o terceiro partido que mais apresentou proposições, por incrível que pareça, foi o PRB. E o PRB é um partido muito pequeno, mas das 111 proposições apresentadas pelo PRB, 111 são de um único parlamentar. Isso chama atenção. E quando a gente vai verificar que foi o parlamentar mais produtivo da 53ª legislatura. Agora, pasmem os senhores. Um único parlamentar apresentou 111 proposições, todos com a mesma redação, concedendo um benefício especial de uma aposentadoria, e, com o mesmo trecho, só mudava a doença. Então, ele pegou o CID, o Código Internacional de Doenças, e escolheu 111 doenças aleatoriamente dentro do CID, e só foi preenchendo as lacunas do texto que ele concedia a uma aposentadoria especial. Este parlamentar, na 53ª legislatura, foi considerado o parlamentar mais produtivo e aquele o campeão de proposições na área social. No que se refere a um assunto de grande interesse para a área da saúde, que é a questão do tabaco, álcool e outras drogas, que é uma luta constante da saúde, que é a questão do tabaco, que tem um impacto incrível no sistema único de saúde e faz muitas mortes, nós verificamos que todos os parlamentares apresentam proposições contra o tabaco. Ninguém ousa apresentar proposições a favor do tabaco. Mas essas proposições não se transformam em lei. Existe toda uma forma de lobby para impedir que essas proposições cheguem a se transformar em leis. É sempre usado o próprio regimento das casas legislativas para obstar o andamento dessas proposições, no sentido que elas se transformem em leis. Então, todas essas questões de muito interesse e impacto social, essas coisas não andam. Dessas 1.278 proposições, apenas 26 foram convertidas em lei durante a 53ª legislatura, sendo que 50% é de iniciativa do Poder Executivo. O Poder Executivo apresenta proposições não distributivas, isto é, sem realização de transferências de recursos. Todas as proposições do Poder Executivo na área social são sempre no sentido regulatório. As proposições que têm questões distributivas são de iniciativa parlamentar, sempre no sentido de atender grupos de pressão ou grupos de interesse. Mas essas proposições distributivas não chegam a ser convertidas em lei. O que chega a ser convertido em lei são as proposições meramente regulatórias. Eu não gostaria de continuar dizendo nada, porque o pessoal está fazendo uma cara triste. Eu agradeço a oportunidade de ter falado aqui. Eu espero que vocês tenham anotado o endereço do site. E eu sei que o IDP tem um mestrado e tem cursos também lá do Censo. Eu espero que essa fonte de dados, que é o observatório, e também a fonte de dados, que é o Poder Legislativo, possa ser fonte de informação e de trabalhos acadêmicos. Com a onda de judicialização, eu tenho visto que a maioria dos trabalhos acadêmicos tem sido focado em judicialização, e nós estamos deixando de lado, na academia, essa fonte preciosa de dados, que é o Poder Legislativo. Muito obrigada. Eu queria agradecer à professora doutora Maria Célia Del Duque pela sua exposição clara, objetiva, consistente, e de pronto, passar a palavra ao professor doutor Ingo Wolfgang Sarlett. Boa tarde a todos. Saudar aqui, inicialmente, o nosso presidente dos trabalhos, querido colega, amigo, professor José Levy Domaral. É uma satisfação ser conduzido aqui pelo senhor. Saudar a professora Maria Célia pela exposição e pela mensagem que nos passa, e, de fato, nós temos que reconhecer isso, se escreve muito por direitos fundamentais, eu próprio sei disso, e pouco, talvez, pouco se escreve, se pesquisa quem realmente dá vida aos direitos fundamentais, pelo menos um dos atores que tem posição preferencial nessa trajetória. Vou voltar também a algumas questões que a senhora colocou, que foram muito úteis também para uma parte da minha exposição. Agradeço muito, foi uma satisfação ter ouvido e também desejo uma ótima banca agora. E não judi, da saúde do nosso mestrando, ou doutorando. Gostaria de saudar também aqui, agradecer muitíssimo ao convite à direção do IDP. É uma satisfação, não é? Tinha uma reação várias vezes que eu tive o privilégio de estar aqui participando desse conclave, também pelas parcerias que nós temos feito já ao longo de algum tempo. Isso na pessoa do Paulo Gonê, do ministro Gilmar Mendes, da Júlia Chimenez, que agora coordena a escola. Saudar os colegas professores que estão aqui presentes, na pessoa do querido amigo e colega Humberto. A Ávila também já me desculpar, como eu tenho um voo logo na sequência, realmente tem que sair logo após o painel, porque são daqui a pouco que dizem que eu não trabalho, é bom voltar para casa e também voltar aos meus afazeres. Nós tivemos... Exatamente, segunda-feira nós tivemos um compromisso também com o professor José Levi em São Paulo, então é bom a gente não migrar muito aqui pelo Brasil e voltar à casa hoje à noite. E, para mim, também é um painel um pouco diferente. Nunca falei em um painel sobre o poder legislativo. Tem que ser de propósito que me colocaram aqui. Começa mesmo a mudar um pouco de áreas e de temas. Mas eu quero, então, começar a minha exposição com uma parte que, evidentemente, é um pouco mais ligada aos direitos sociais, mas tentar, nessa parte ligada aos direitos sociais, mostrar o que pode parecer evidente, mas acho que não é tão evidente assim, que são alguns modelos pelos quais o social, que se pode chamar de direitos sociais em sentido amplo, foram projetados nas Constituições e em sistemas jurídicos, inclusive com olhar voltado ao papel do poder legislativo em relação aos direitos sociais, o que também se fez com o poder legislativo, o legislativo fez com os direitos sociais, a partir de certos modelos de reconhecimento do social, especialmente no plano das Constituições. Nós vamos, literalmente, perceber que, ainda hoje, nós temos países, modelos, inclusive ordens constitucionais, que apostam no modelo da não constitucionalização dos direitos sociais e nem mesmo do social. Isso é uma aposta consciente, assumida e reassumida como compromisso constitucional em alguns lugares, e o exemplo típico é o dos Estados Unidos da América, que tiveram mais de uma oportunidade de discutir a questão, se não a de incluir na Constituição o rol de direitos sociais, como ocorreu na época do New Deal, com a proposta do Roosevelt, um segundo Bill of Rights, mas também em alguns outros momentos, a Suprema Corte também ficou dividida em relação a reconhecer alguns direitos sociais, pelo menos de forma implícita, social entitlements, pelo menos a partir de algumas cláusulas constitucionais, sempre com a posição vencedora, antes de não, a Constituição americana não é uma Constituição que contempla direto ou indiretamente direitos sociais propriamente disso. E todos nós sabemos que, embora num tom, uma intensidade muito distinta da evolução europeia após a Segunda Guerra Mundial, pelo menos da parte ocidental da Europa, da Europa Oriental de qualquer sorte, nos Estados Unidos temos, sim, legislação social, temos algumas normas sobre direito sindical, algumas normas sobre legislação trabalhista, temos mesmo o sistema de saúde, diferente do nosso, mesmo antes da reforma Obama, que não sabe até onde vai parar, também isso nós temos lá, temos algo com previdência, ou seja, nós temos, de fato, um mínimo de legislação social e o que eles chamam de inversão americana de uma espécie de Estado de bem-estar social. Mas lá, quem resolve isso, quem cuida disso, em primeira linha, é o legislador. Realmente, ela aposta, ela no legislativo, o judiciário, pouco, de forma muito residual, interfere nisso, mais algumas questões, mas não propriamente como direitos sociais, como direitos subjetivos. E temos um perfil muito claro. E não é só os Estados Unidos, temos vários países hoje que seguem esse mesmo modelo. Inglaterra também, tem um Estado social relativamente forte ainda, mas não é um Estado social na Constituição, não há direitos sociais na Constituição. Da mesma forma, a Nova Zelândia, vários países que seguem esse modelo, portanto, isso ainda segue, é um modelo adotado hoje. Voltamos logo depois. Temos um segundo modelo que se destaca claramente com a Constituição alemã, a Lei Fundamental da Alemanha. Todos sabem que a Lei Fundamental da Alemanha apostou, especialmente, em não colocar direitos sociais no texto constitucional, na Lei Fundamental de 49, entre outras razões, porque se sabia já, naquela época, que a crise vivenciada logo após a Segunda Guerra Mundial não permitia ter, a curto prazo, muita esperança de que esses direitos sociais pudessem realmente não resultar em frustrações quase garantidas do povo alemão em relação à efetivação desses direitos. E, como os alemães criam direitos fundamentais fortes, dentuços, digamos assim, no seu texto constitucional, gravar esses direitos com a cláusula da vinculação imediata dos poderes públicos e uma cláusula de status social ampla, remetendo ao legislador infraconstitucional o papel de construir ou recuperar o que já tinha antes e reconstruir o Estado social na Alemanha. É evidente que a evolução alemã posterior também mostrou alguns momentos em que houve posições, embora excepcionais, em relação ao mínimo existencial, algumas, digamos assim, alguns acréscimos quanto ao conteúdo social da Constituição, por força também da jurisprudência do Tribunal Constitucional. Mas, em suma, é um modelo sem direitos sociais, como direitos fundamentais expressamente positivados e com uma primazia, não digo absoluta, mas quase absoluta do legislador na concretização, na construção desse modelo de Estado social. Ainda assim, nós próprios, e eu mesmo faço isso muito, importamos a dogmática do Alemanha, inclusive em matéria de direitos sociais. E, às vezes, percebemos que isso nem sempre fica tão claro assim. também volto a isso logo mais adiante. Temos um terceiro modelo, que também, com algumas variações, corresponde ao que vários países adotam, que é o modelo espanhol, que também é muito próximo, tanto mais conhecido da gente. A Espanha, exemplo da Alemanha, introduziu uma cláusula geral na sua Constituição, na Espanha, o Estado Social e Democrático de Direito, é uma cláusula geral, inseriu, por toda a via, direitos sociais, sob a forma de princípios rectores da Ordem Social e Econômica, princípios, portanto, que não têm aplicabilidade imediata, não geram direitos subjetivos, a não ser mediante regulamentação legal, e não permitem que o cidadão espanhol sequer impugne alguma ação do poder público, perante o Tribunal Constitucional, por força, por meio, por mediante recurso de amparo, que é a reclamação constitucional, digamos assim, na versão espanhola. Todavia, na Constituição espanhola, o Constituinte já incluiu alguns direitos sociais como direitos fundamentais. Portanto, a Espanha tem uma cláusula geral, tem alguns direitos sociais, como o direito à educação, à liberdade sindical, o direito de greve, no capítulo 12, direitos fundamentais como direitos fundamentais autênticos, mas, saúde, moradia, e algumas outras ambientes, enfim, estão nos princípios da ordem social, que não tem aplicação imediata, salvo um efeito, digamos assim, negativo, eventualmente, uma legislação contrária que, porventura, possa ser declarada inconstitucional. Esse é o modelo espanhol até hoje. E o modelo português não chega a ser, na prática, muito diferente. Porque, em Portugal, os direitos sociais foram, sim, todos eles constitucionalizados como direitos fundamentais, no título dos direitos fundamentais da Constituição, portanto, como aqui no Brasil, que os direitos sociais foram positivados como direitos fundamentais, e com esse rótulo no capítulo dos direitos fundamentais, todavia, em Portugal, a Constituição, como todos sabem, traçou um regime jurídico diferenciado pelos direitos de liberdade e garantias, e disse, apenas os direitos de liberdade e garantias têm aplicação imediata, são clausas pétreas, vinculam diretamente os poderes públicos e, eventualmente, também, dependendo do caso, até mesmo as entidades privadas. E, para os direitos sociais e culturais, reservou um regime jurídico diferenciado, tanto que eles reconhecem três regimes dos direitos. É um regime mais agravado, mais reforçado para os direitos de liberdade e garantias, um regime mais, digamos assim, moderado, mais soft para os direitos econômicos, sociais e culturais, e um regime básico, digamos assim, um piso comum, que é um regime universal para todos os direitos fundamentais, inclusive os sociais. E tudo isso tem muito a ver com o legislativo, com o papel do legislativo, especialmente como por que, em que circunstâncias, se controla o legislativo, com base nesses modelos de construção e de direitos fundamentais e de direitos sociais. Eu acho importante reparar isso, porque nós temos a nossa experiência constitucional. E a nossa experiência constitucional, também, e eu digo isso tranquilamente, embora eu seja um dos defensores do regime forte e unificado dos direitos fundamentais, nós sabemos que isso não é alguma coisa obrigatória. A nossa Constituição não disse claramente que os direitos sociais são tão fundamentais quanto os direitos, assim chamados, individuais do artigo 5º. Ela não disse de forma tão clara, pelo menos para muitos. A nossa Constituição, falando da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, mas, certa forma, colocou isso no artigo 5º e não de parte geral, a nossa Constituição, pelo menos, dá margem a que posições diferenciadas não sejam necessariamente fundadas numa negação da fundamentalidade, numa defesa de um Estado liberal, mas sim razões que têm consistência jurídica. Eu, pessoalmente, não posso aqui fazer uma larga digressão sobre isso, não é a minha intenção, continuo defensor de um regime único, mas um regime único, uniforme, não significa que, entre os diversos direitos, não haja matizes, não haja, evidentemente, até por força do próprio texto constitucional, que nos impõe alguns limites, algumas situações precisam ser consideradas. Uma outra questão importante, já ainda preliminar, para o papel do legislador, em relação aos direitos sociais, não é só como os direitos sociais foram ou não foram previstos, reconhecidos, no texto constitucional e qual o regime jurídico que a Constituição atribui a esses direitos sociais na ordem jurídica constitucional. Isso é uma coisa muito importante. Já é muito importante porque, quando se diz que direitos fundamentais, inclusive direitos sociais, como recentemente dizem em Portugal também o professor Jorge Reis Novaes, são tão trunfos contra a maioria quanto com o outro direito, nós estamos dizendo naquilo que os alemães já diziam lá com Herbert Krieger, que a Notílio usa isso muito, de que após a lei fundamental não são mais os direitos fundamentais na medida da lei, mas é a lei na medida dos direitos fundamentais. E, quando nós vemos que isso se aplica aos direitos sociais, continua-se também a lei na medida dos direitos fundamentais sociais. E é somente a adoção dessa premissa como um paradigma, digamos assim, de trabalho, de operação com os direitos fundamentais, direitos sociais e a atuação do legislador já muda bastante as coisas. Aliás, muda radicalmente as coisas já de largada. Uma outra questão importante, que aqui também não posso aprofundar, mas que faz parte desse kit, digamos assim, que me parece que tem que ser realçado, é que nós temos um modelo constitucional que, de longe, aí me perdoem alguns queridos amigos meus, não tem como ser interpretado, salvo mudando a construção, salvo esquecendo, pelo menos, 20% do que está escrito nela, como uma construção quadro, uma construção moldura. tem que ter alguns queridos amigos, tem que ter um colega do Virgílio, que, de certa forma, entende que nós podemos, de alguma forma, construir a nossa construção com mais próxima de uma construção moldura, eu acho difícil, acho difícil. Respeito, mas acho difícil. Não digo que a nossa construção é o que é, ela, evidentemente, foi um laboratório muito, digamos assim, interessante, para dizer, nós sabemos muito bem que a nossa construção teve muitos compromissos, compromissos que logo depois se romperam, na verdade, a defesa de muitos direitos logo depois foi contestada e vice-versa, mas é a obra que segue aqui, por mais que ela tenha se desapegado de um cunho nacionalista, extremo, estatista também extremado, que ela tinha na sua versão inicial, ela segue tendo um conjunto significativo de normas objetivas, de normas positivas, de fins, tarefas e programas, o Estado ter direitos fundamentais com uma imensidão, com um catálogo tão analítico, seja de direitos fundamentais sociais, seja de outros, que poucas construções têm igual, de princípios da ordem econômica, de princípios da ordem social, a nossa construção não pode ser concebida pura e simplesmente como uma construção moldura. A nossa construção, sim, fechou muito as portas do legislativo. Não significa que, ao fechar, ela não manteve espaços abertos, mas estou dizendo isso. Mas ela fechou muito mais as portas ao legislativo constitucional, o limitou muito mais do que a construção alemã, do que a própria construção espanhola, do que a própria construção portuguesa, de certa forma, apesar dessa ser chamada na sua origem de dirigente. Então, a nossa construção, podemos chamar do que quisermos dirigente, o dirigente não importa, a nossa construção. Não é uma mera construção moldura, ainda que ela tenha elementos disso também. Portanto, a nossa construção decidiu muito pelo legislador, condicionou muito, o legislador acerta os fins e programas e tarefas, e isso limita e tem que ser constrado quando se afere o papel do legislador, as possibilidades e os limites da atuação legislativa, e, evidentemente, também, o quanto o Poder Judiciário, eventualmente, até mesmo o controle social, como foi bem referido, pode, em algum modo, fazer o controle dessa atividade legislativa. Então, queria também dizer isso, que faz parte desse contexto, que, de alguma forma, nos dá um certo legislador, um certo perfil de legislativo. E nós também sabemos, os juízes não querem lembrar disso, mas eu digo, tanto os juízes quanto o legislativo, quanto o executivo, foram, de certa forma, vistos pelo nosso constituinte com muita desconfiança. uma Constituição que, naturalmente, reflete um pouco também as tensões e liberações pós período mais autoritário, onde se tenta colocar tudo e atender todos os compromissos. Ficou também muito evidente que o nosso constituinte não confiou muito na bondade legislativa, mas também não confiou muito, pelo caráter analítico, assim por diante, como alguns tratados queiram pensar, na bondade intrínseca dos juízes, em termos de controle judicial. Acho que isso também temos que ter, na minha opinião, presentes neste contexto. E o papel do legislador, a professora Maria Sérvia já falou disso, nós sabemos, mas o papel do legislador é a função legislativa, que é, evidentemente, mediante um processo legislativo formal, gerar direito formal e material, normas formal e materialmente. Nós estamos falando aqui da atividade do poder executivo, que são normas, são leis em sentido material. Essa atividade nós conhecemos, mas nós também sabemos, os exemplos foram dados da professora Maria Sérvia, que o nosso, a nossa produção normativa no Brasil, hoje, crescentemente, é de direito, são de normas em sentido material, de direito em sentido material, e não em sentido formal. E nós temos tido também uma crescente, uma forte opção do legislativo de não decidir sobre certas matérias, de não decidir. Não só de não decidir em algumas matérias, como, inclusive, de, de algum modo, empurrar essas matérias para a decisão e, depois, achar que público pelo Supremo Tribunal Federal, que nem sempre autoavoca poderes aqui, como, eventualmente, também pode fazê-lo, mas nem sempre autoavoca poderes aqui. Não sejamos, também, demasiado bondosos nesse aspecto, mas, em qualquer sorte, nós sabemos muito bem disso. Um dos casos, que agora está se desnosando, foi da emenda 29, mas temos os casos da Conselho de Comunicação Social, ou acaso aviso pré-proporcional, de entrevistador público, questões... A própria questão da homoafetividade, havia projetos nesse sentido, não foram tão poucos projetos nesse sentido, polêmicos, evidentemente, não decidir, também, eventualmente, não correr certos riscos para a opinião pública e deixar isso para uma outra instância. Então, nós também sabemos que o papel crescente do Poder Judiciário não foi só autoavocado, ele tem uma estrutura, hoje, muito diferente, que lhe permite fazer isso, até pelos agentes que o provocam, mas também foi um papel criado, também um papel induzido, pelo menos em parte, pela omissão parcial, total, do Poder Legislativo, em vários momentos da nossa história constitucional especialmente recente. Bom, dito isso, que, de certa forma, nós sabemos, nós também sabemos que aqui, eu só vou falar o papel legislativo, nós temos toda essa vocação do Poder Normativo pelos outros poderes da República, inclusive, Correjurias de Justiça, CNJs, Conselhação do Ministério Público, CONAMAS, que estão substituindo gradativamente o legislador, e com coisas que nós sabemos muito bem, que vão desde delegação de competências, via resolução, a órgãos, desde delegação de poder de polícia, e os alemães, lá o Vitor, estavam me perguntando, como se fosse, tem um direito de polícia aqui, no Brasil, isso está regulado, essas invasões das favelas? Está brincando comigo. Nós temos um déficit imenso aqui, um déficit imenso. Apesar de termos uma quantidade imensa de leis, temos um déficit significativo de leis fortes, portanto, um crescente avanço dos outros atos normativos em relação ao papel do legislativo. Como e por que, não me cabe aqui analisar, mas é um fato, é um fato que todos nós conhecemos, todos nós conhecemos. E não estou dizendo que o poder legislativo não deva manter o seu prestígio, não deva se apostar no poder legislativo, pelo contrário, vou voltar a isso com o exemplo ao final. Bom, sem cumprir muito a missa, porque aqui eu não sou expert no assunto, apenas algumas questões, a gente percebe claramente onde o poder legislativo, evidentemente, pode promover e proteger direitos fundamentais, inclusive direitos fundamentais sociais. Uma das vias principais, e onde ainda pouco se aposta aqui, é mediante a chamada ideia de organização e procedimento, muito caro aos alemães ou no outro, seja na legislação, que vai apostar tanto na criação quanto no aperfeiçoamento de órgãos que vão atuar na tutela e proteção dos direitos fundamentais, inclusive sociais, quanto na fixação de procedimentos adequados à tutela dos direitos fundamentais. Evidentemente, com esses instrumentos bem criados pelo legislador, nós vamos ter menos possibilidade de abusos em termos de judicialização, nós temos regras mais claras quanto a isso, a aposta na transparência, como foi muito bem colocado também, ainda é embrionária, ainda está em fase inicial no Brasil, a aposta nos instrumentos de democracia participativa, talvez seja uma coisa um pouco, evidentemente, idealizada, mas entre o ideal e o quase não utilizá-los, talvez haja um meio termo possível e virtuoso, ainda mais em era de informática e urna eletrônica, poucas vezes, poucos referêndios que se fez no Brasil desde 1988, iniciativa legislativa, pelo que eu saiba, uma única exitosa, e que ainda por cima foi para criminalizar mais condutas, obviamente, é uma larga controvérsia, e também se verifica que não há muito interesse, que é na participação do processo legislativo, e também que se participe do processo legislativo. Isso também parece evidente no atual quadro da história constitucional brasileira. E tudo isso poderia, sim, bem utilizado, resultar numa efetividade maior dos direitos sociais, de uma forma com mais legítima democrática, com mais transparência, com mais isonomia, e, evidentemente, com menos margem de arbítrio, seja de quem for, seja do executivo, seja do próprio judiciário, quando acaba interferindo por provocação nessa matéria. Então, o legislador pode violar os direitos sociais por omissão, hoje, embora ainda haja casos históricos, não são a maioria. Temos a chamada proteção insuficiente, que, de certa forma, guarda a relação com a ideia de omissão parcial, medidas legislativas que visivelmente não se mostram eficazes ou suficientes para alcançar níveis, pelo menos mínimos, de proteção social, de relação a esses direitos sociais. Ele pode violar, pelo não cumprimento questionável, aqui, evidentemente, do que o Pacto Internacional de Direitos Sociais e Economias e Culturais nos diz, que é um dever de progressiva realização dos direitos sociais e economias e culturais. Ele pode violar a chamada proibição de retrocesso, ou que alguns preferem chamar, simplesmente, de não atender os limites e o sistema de limites e restrições dos direitos fundamentais, na Constituição, com certeza, de direitos sociais, ou não decidir sobre matérias que ele poderia decidir, como também já referi. Então, nós temos, seguramente, um leque de alternativas para que o poder relativo tanto cumpra e assegure maior oficina de direitos sociais, quanto para que ele, de forma direta ou indireta, viole ou, pelo menos, não os trate com carinho merecido, pelo menos, o carinho que a nossa Constituição espera que o Legado dê aos direitos sociais. Mas, onde eu quero chegar, eu quero ilustrar isso com um caso. Eu quero ilustrar isso com um caso, que não é um caso nosso, mas um caso que mostra o quanto a gente importa as coisas pela metade, por um terço, às vezes, até por um quinto. O professor Humberto, que eu digo no bom sentido, ele importa bem. E eu não sei, às vezes, se eu importo bem, às vezes, acho que eu tentei importar bem, mas as pessoas não acham que a gente importou bem e depois usam aquilo de uma forma nem sempre como a gente gostaria. Que é o caso mínimo existencial. O caso mínimo existencial. E que tem tudo a ver com direitos sociais. Por que eu falo do caso mínimo existencial? Porque o caso mínimo existencial, nós, com isso, vamos levar ao fim a palestra. Porque o caso mínimo existencial é um caso um pouco curioso. Esse caso não nasce na Alemanha, mas se desenvolve mais fortemente na Alemanha e tem tudo a ver com as relações dos direitos sociais, dos direitos fundamentais com o legislador e também com o eventual papel do Poder Judiciário, no controle das opções legislativas. E ver como esse caso entrou aqui de uma forma bastante torta, pelo menos, e pode-se nos ser útil para discutir algumas questões. Nesse caso mínimo existencial, como eu disse para vocês, o modelo alemão não tem direitos sociais na Constituição. Todavia, na década de 50 e 60, eles viram que havia lacunas na legislação social, especialmente não havia um benefício como o nosso LOAS, não havia um benefício que fazia, às vezes, de uma prestação financeira ou até mesmo in natura do Estado para aquele que não tivesse coberto pelos mecanismos, então, existentes de proteção social. Segundo desemprego, algumas outras pensões, algumas questões que já eram tradicionais. Então, havia uma parcela da população que vivia em necessidade, abaixo da linha de pobreza, e não tinha uma prestação específica. A doutrina começou com base na cláusula do Estado social, no direito à vida, no direito à liberdade e na dignidade da pessoa humana, sustentar a ideia que o Estado social tem como, nas suas tarefas mínimas, assegurar uma existência digna. Também recorrendo à tradição de Weimar, porque em Weimar, a Constituição de Weimar dizia que o fim da ordem econômica e social é assegurar toda uma existência digna, o que nós copiamos em 1934 aqui, permanecemos até hoje a Constituição no artigo 170. Então, eles recuperaram essa tradição e, nesse kit todo, o Tribunal Constitucional, depois de alguns precedentes do Tribunal Administrativo, estou aqui resumindo a missa, reconheceu o tal de direito, implicitamente positivado, não expressa a Constituição, do cidadão a um mínimo existencial. Só que o Tribunal não impôs ao Poder Público nenhuma prestação, não mandou pagar de largada para todo mundo esse mínimo existencial para a ação judicial. O Tribunal Constitucional reconheceu a garantia do mínimo existencial, o Beto me corrija se eu estiver errado, porque ele é o Papa nisso, incluindo a parte tributária, com limite material ao poder tributar, negativo, fala isso também nas suas obras, mas o Tribunal Constitucional reconheceu, isso não é só quem, mas a competência primacial para definir esse mínimo existencial não é nossa, é do legislador. Como não havia lei específica, o Tribunal Constitucional disse, aquele apelo, lá que eles fazem de uma forma serena, gentil, educada, ao legislador. Legislador, eu apelo a ti, ao teu bom senso, isso não é que eram 12, 8, 12 meses, mas não cabe nem saber se eles dizem, 8, 12, mas dão prazo ao legislador. Neste prazo, legislador, eu gostaria muito, apelo a Ticto, resolvesse essa omissão no sistema de produção social e criasse um mecanismo, seja prestação em espécie ou in natura, que dê conta dessa produção social onde há lacunas, em função do mínimo existencial, que é indisponível ao Estado e ao cidadão, mas tu é que vai decidir isso, em prioridade, não nós. O legislador na Alemanha, desculpe, não foi que nem aqui, desculpe. O legislador na Alemanha, sim, que o Tribunal disse, nós não vamos decidir no teu lugar, legislador, mas nós queremos que tu decida e faças. O legislador fez. No prazo fixado, veio a reforma da lei social, ele fez. Bom, aí surgiu uma das outras hipóteses que eu mencionei. Começou a gente dizer, puxa, mas esse valor fixado, lá de não época, não sei quantos marcos, eu não sou da época do marco, começou a dizer, mas esse valor é muito baixo. Ele não atende lá, como o nosso artigo 7º, que é o 4º, as necessidades do cidadão em termos de saúde, educação, moradia, lazer, televisão 52 polegadas pelo HD, um iPad na cabeceira da cama, assim por diante, isso não está atendido. Exatamente assim que aconteceu, uma segunda rodada. Logo, o legislador, aqui nós temos que ter, porque, claro, houve ações demonstrando que realmente aquele valor fixado, a lei, era manifestamente, vários critérios, não compatível com as reais exigências desse chamado mínimo existencial. A corte com o senhor alemã também não corrigiu, agora vamos aumentar para tanto. Não, legislador, muito bem, parabéns, fizeste bem a tua primeira parte da tarefa, mas tem que melhorar, tem que, tiraste oito, vamos, vamos, para ganhar mais uns pontinhos, te damos mais um prazinho para ajustares o valor, para atenderes esses critérios. O legislador fez. Fez, de novo. Mas ele fez. E depois que ele fez, o tribunal não se meteu. Ele fez. Aqui não faz. Ele fez. Bom, cortamos um pouco. Nesse meio tempo veio um monte de coisa. Veio uma decisão isolada do Tribunal Constitucional Alemã reconhecendo um direito subjetivo à saúde, muito criticado. Teve várias decisões, evidentemente, outras se áreas do mínimo existencial, direito de propriedade, limitação do poder de tributar, etc. Nesse meio não é a minha praia. Vamos chegar em fevereiro de 2010. 2009 já. Humberto, agora já estou, o tempo passa, estou ficando velho. Recente. 9 de fevereiro, agora já estou, 2010, 2009, já estou. O que que diz o Tribunal Constitucional? Houve uma grande reforma social na Alemanha. Reduziram coisas, cortaram coisas, assim por diante, vários benefícios. Foi para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional reitera. E aí vem o interessante, é interessante onde nós podemos aprender um pouco, seja como juízes, seja como legisladores, talvez um pouco, olhar um pouco para fora, importar bem, pode valer a pena. O que que diz o Tribunal Constitucional? Ele manteve. O mínimo existencial é um direito individual do cidadão, não é coletivo. Ele contempla não só apenas a garantia de uma existência fisiológica, mas também de um mínimo social e cultural, inclusive acesso à internet para a inclusão digital, foi dito isso. Mas quem tem a competência, novamente prioritária para estabelecer, isso é o legislador. Mas o Tribunal se reserva a competência fazer o controle disso, quando é um desvio, digamos assim, manifesto de padrões, especialmente, esse é o novo, esse é o dado novo dessa decisão interessante, especialmente quando o legislador não demonstra com clareza suficiente e acessível ao cidadão médio de como ele chega a fixar esses valores, de quais são os critérios que o levam a fixar o valor do salário mínimo, do mínimo existencial, das prestações de saúde, assim por diante, naquele patamar. E já há uma inconstitucionalidade que foi reconhecida nesse caso pelo descumprimento por parte do legislador desse dever chamado procedimental, de transparência e de como demonstrar ao cidadão de forma clara, transparente, pública e reconstruível e controlável de como ele estabeleceu esse benefício social para a cidadania alemã. Então, foi reconhecido especialmente isso, e isso nos leva aos exemplos da professora Maria Célia. Na verdade, lá há uma posição, é claro que o legislador constitucional alemão também já declarou nulidade de leis, é claro que já houve decisões em ferfácil, reclamações constitucionais, em controle concentrado fazendo isso, mas é evidente que quando o legislativo recebe uma censura, mas ao mesmo tempo que a censura vem acompanhada um carinho, o legislador falou, é tua essa tarefa, nós não queremos te roubar essa tarefa. A faça, e ele a faz, a posição de deferência do judiciário ao legislativo é outra. Agora, quando o legislativo, durante quase 24 anos, 23 anos agora, não regulamenta uma legislação, não há como não querer intervir. Não há. Podemos até não querer intervir, mas não faz sentido isso nesse contexto, porque isso significa realmente dizer que essa Constituição não foi feita para além para o legislativo, mas nem para ninguém. Na verdade, nós temos um... É esse tipo de esquema que nós podemos perceber que nós temos, sim, alguns deveres, e eu lembro, técnica legislativa. Estava conversando, eu já levi para não fazer nenhuma... não cometer nenhum mistake, aqui nenhum engano. Quem deu vez e voto para essa primeira versão desse projeto de técnica legislativa foi o ministro Gilmar Mendes, na ocasião. ele estava preocupado, sim, com uma produção legislativa correta, adequada, com o devido processo legislativo, porque, na verdade, todos os juízes que têm bom senso sabem que o melhor num país é uma democracia, é que o legislador cumpre as suas funções e o faça de forma democrática, transparente, e, tranquilamente, se isso ocorrer, a judicialização vai se manter nos níveis suficientes e necessários à judicialização. Entre aspas, se é que se pode utilizar esse termo aqui, porque ele virou moda. Mas, às vezes, a gente pega o mínimo existencial praticamente dizendo que o juiz decide soberanamente para ele como ele. Quer dizer, há uma... se utiliza partes disso, no fundo, como se fosse que porta que abre todas as portas para todos os benefícios. O mínimo existencial foi inchado, inflacionado, como um trunfo quase absoluto contra o legislativo. Não é bem assim, não precisa ser bem assim. Mas, quando a gente não aposta no devido processo legislativo e na função legislativa, ele realmente se presta a isso e ele se distorce. Assim, os direitos sociais também, eventualmente, podem passar a ser distorcidos. Então, eu queria compartilhar um pouquinho essas observações muito rasteiras com vocês, nada especial, mas me parece que não precisamos dizer nada necessariamente especial sempre. Eu digo assim, às vezes nós tropeçamos no óbvio diretamente. Se nós fazermos o óbvio, se o legislativo fizer o óbvio que ele tem que fazer e o judiciário fizer e o ministério da fazenda também fizer, não é, Humberto? O óbvio, seguramente nós estaríamos bem melhor nesse Brasil. Meu avô já dizia, um ambientalista, meu avô era um ambientalista não teórico, mas prático, muito querido. Se cada um de nós juntar o lixo em casa e não ir para a praia e jogar farofa no lixo, não teremos muitos problemas ambientais. Mas é que no óbvio a gente tropeça e o desconsidera e até despreza, afinal de contas, é o óbvio. Vamos apostar no óbvio. É isso. Obrigado. Eu seria muito breve nas minhas observações. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Ingo a sua exposição tão instigante, clara, objetiva, consistente. E já aí, fazer a minha primeira observação. O professor Ingo iniciou destacando algo que, em geral, nós nos esquecemos. Infelizmente, em boa parte do debate brasileiro, nós importamos coisas sem maiores preocupações, às vezes, com problemas sérios. Desde a República, isso é uma constante entre nós. Desde coisas maiores até coisas menores. por exemplo, em um detalhe bastante elementar de doutrina constitucional, nós habitualmente lemos portugueses e achamos que o que eles falam sobre liberdades aplica-se para direitos sociais. Isso é absolutamente errado, porque é muito clara a literatura, a doutrina e a normatividade portuguesa ao dizer que o regime jurídico das liberdades é um, o regime jurídico das liberdades é um, o regime jurídico dos direitos sociais é outro. O professor Ingo, com muita lucidez, com muito equilíbrio, com muita honestidade intelectual, ele destacou isso. E isso é uma coisa que, infelizmente, muitas vezes, escapa a nós. Os direitos sociais são direitos fundamentais, porém, eles têm um regime diferente das liberdades, tanto que, em Portugal, não são cláusulas pétreas, por exemplo. falar isso para concordar ou não concordar, o professor Ingo, inclusive, é crítico desta composição de coisas, ele prefere um regime jurídico único, ainda que matizado. Falar isso para concordar ou não concordar, não significa ser contra direitos sociais. Por exemplo, para nós, na nossa Constituição, direitos sociais, muito possivelmente, não sei se o professor Ingo concorda ou não com isso, podem ser compreendidos como protegidos pelo inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. É o que faz, por exemplo, o professor Manuel Gonçalves Ferrafilho, que dá uma interpretação extremamente ampliativa para o inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60, que diz, simplesmente, que não serão objeto de liberação as propostas de emenda tendentes a abolir os direitos e garantias individuais. O professor Manuel faz uma interpretação muito construtiva em cima disso, para dizer que direitos e garantias individuais podem ser considerados, essa expressão pode ser considerada como sinônima de direitos fundamentais. Direitos fundamentais é o título do título segundo da Constituição, que abrange as liberdades e os direitos sociais. Logo, tudo estaria protegido pelo artigo 60 do parágrafo 4º do artigo 4º. Alguém aqui, talvez, considere muito construtiva, muito ampliativa essa construção, essa interpretação, porém, a verdade é que uma regra básica de hermenêutica dos direitos fundamentais é interpretá-los de maneira ampliativa e de um modo mais protetivo possível. Mas, enfim, só para dar um exemplo de como esse tipo de debate não pode ser ideologicamente tomado como uma questão de ser a favor ou contra direitos sociais. De toda sorte, o fundamental aqui é pensar como fica o legislador nesta conversa toda. eu não vou entrar na questão da construção quadro, da construção dirigente, até porque talvez saísse do sério falando sobre isso, pois eu tenho um certo drama em pensar na tal da construção dirigente. A construção dirigente, para mim, é uma coisa que contraria a própria democracia, pois que é pré-formatar a política e não é assim que a coisa funciona. e talvez pré-formatar a política dentro de uma lógica aristocrática, pois confia essa pré-formatação em última análise a magistrados, togados, a juízes. E isso, no fundo, é uma deturpação da própria doutrina portuguesa. Não se lê isso nem sequer em canotilho. É uma coisa assim que esses dias, semana retrasada conversando com o professor Celso Laffer, ele me recordava que o professor Jorge Miranda usa uma expressão muito feliz alternativa à construção dirigente. E suspeito que essa expressão é bastante coerente com o que o professor Ingo falou. Constituição prospectiva. A constituição que convida para um diálogo, para uma reflexão e para uma construção. Essa construção envolve uma série de atores. Talvez o ator principal, talvez o ator privilegiado, e eu escutei o professor Ingo falando isso. E isso é uma compreensão democrática da coisa toda. Talvez o ator principal da história, o protagonista dessa conversa, desse diálogo, seja o legislador. Porque é o legislador que nos congrega. É o legislador que nos faz em alguma medida encontrar um ponto de equilíbrio na compreensão de coisas que envolvem valores que justamente pela própria definição, pela própria natureza dos valores, implicam compreensões diferentes entre cada um de nós. Vejam, por exemplo, a questão do aviso prévio. A questão do aviso prévio é uma questão impressionante. Se vocês pegarem o julgamento do aviso prévio no Supremo Tribunal Federal, na página do Supremo no YouTube, fecharem os olhos e escutarem o debate, onde um ministro propõe que se adote a legislação suíça, outro a austríaco, outro a francesa. Se vocês fecharem os olhos e escutarem essa argumentação, não se sabe se é o Supremo ou se é a Câmara dos Deputados. Será que é aí que se coloca esse tipo de discussão absolutamente inovatória na ordem jurídica brasileira? Claro que aí, qualquer ordem jurídica para falar a verdade, claro que há o problema da omissão persistente. Aviso prévio, proporcional, é algo que há 23 anos espera regulamentação. Agora, vejam como é bonito o equilíbrio das coisas, em especial o equilíbrio dialogado. O Supremo ainda não decidiu o assunto. O Supremo deixou pendente de decisão o assunto para um momento subsequente, que pode ser os próximos dias. Ontem, o Congresso Nacional deu resposta a isto. Se provocado ou não pelo Supremo, é uma outra questão. Quem sabe, talvez chegando perto daquele ideal de constrangimento que está inerente à fala do professor Ingo. Ou seja, uma omissão reconhecida pelo Poder Judiciário, causando um constrangimento tal que o legislador se mexe. Parece que o nosso legislador aí se mexeu. E isso é bom. Isso é bom porque pelas vias normais a coisa aconteceu. Eu vou falar, fazer uma última observação. eu sempre gosto de citar a propósito desse assunto um pequeno livro que, na verdade, é uma intervenção muito breve num Congresso jurídico. Um pequeno livro chamado A Tirania dos Valores de Carl Schmitt em que ele coloca todas as dificuldades inerentes à discussão relativa aos valores. a começar pelo fato que eu tenho um valor, cada um de vocês tem outro valor e esse diálogo entre os valores é uma coisa bastante delicada porque, no limite, valores muito importantes podem querer sobrepor por completo outros valores tidos como no oposto, nada importantes. Isso é uma coisa perigosa, é uma coisa complicada, é uma coisa que, no limite, pode levar a problemas, fricções bastante sérias. Ele chega a Schmitt nessa intervenção, ele cita uma frase de um dos pais da filosofia dos valores, Mark Scheller, que é a negação de um valor negativo é um valor positivo. Claro, se eu nego um valor que eu considero o mal, eu estou fazendo uma coisa boa. E aí o Schmitt critica. A frase de Scheller permite retribuir o mal com o mal, transformando, assim, a nossa terra em um inferno, mas um inferno no paraíso dos valores. Como é que se faz a acomodação disso? Nessa intervenção, o Schmitt sustenta o seguinte, é tarefa do legislador e da lei por ele decretada estabelecer a mediação por meio de regras mensuráveis e aplicáveis e impedir o terror da aplicação da atuação imediata automática de valores. É uma tarefa difícil que faz compreender porque os grandes legisladores da história, e aí ele cita, de Licurgo a Solon até Napoleão, tornaram-se figuras míticas nos atuais estados industriais, altamente desenvolvidos, está falando para nós, na nossa sociedade altamente complexa com N formas de pensar. O problema da mediação coloca-se de um modo novo. Se aqui o legislador falha, não há ninguém que possa substituí-lo e adverte. Um jurista que se empenha em tornar-se um atuador imediato de valores deve pensar no que está fazendo. Me parece que são advertências bastante de muita prudência, de muita cautela, de muita lucidez. Não há patrimônio maior para uma sociedade como a nossa do que a democracia. E a democracia se realiza no Parlamento, com todos os seus problemas, com todas as suas vicissitudes, com todos os seus defeitos, que, em última análise, são os nossos defeitos, porque, afinal de contas, o Congresso Nacional é um reflexo bastante próximo das nossas virtudes e vícios. E é no tempo que a gente aperfeiçoa esse jogo representativo. A perda da fé nisso é a perda da fé na democracia. E a nossa democracia, convenhemos, ela é bastante nova. Até democracias antigas, como a americana, de vez em quando tem solavancos. Por que a nossa não? O professor Ingo deu vários exemplos interessantíssimos da omissão e da omissão persistente. O aviso prévio, talvez, quem sabe, professor, não seja algo que venha a indicar algo diferente mais adiante. Eu quero encerrar essa minha fala, agradecendo a todos a oportunidade de estar aqui. quero dizer que fiquei muito contente em ouvir o professor Ingo. Vou ficar tão contente quanto ouvindo daqui a pouquinho mais o professor Humberto Bergman Avila, a quem também quero fazer a minha maior homenagem, jurista do maior quilate, publicista, tributarista, que eu tenho a maior estima, e eu tenho um gosto muito grande em ter a rara oportunidade de debater esses assuntos primeiro com o professor Ringo e certamente daqui a pouco mais com o professor Humberto. No fundo, nós estamos tocando aqui em um dos problemas mais relevantes, não apenas do direito constitucional ou do próprio direito, mas da própria política, e nisso direito e política se encontram e o importante é que eles andem harmonicamente conscientes do papel um do outro. Muito obrigado. Pois não, professor. Fique à vontade. Só perguntar para o professor Ringo se ele quer fazer algum... Nós temos tempo, eu acho que o professor Ringo tem como painelista prerrogativa de fazer uso da palavra se assim quiser. Não, você pode. Mas se você quiser abrir para a minha gente, a verdade é essa. Vejam, Ringo, há uma orientação... Pode ter perguntas? Nós não criamos a infraestrutura necessária para... Então, tudo bem. Esse é o dificultador. Ringo, quer falar alguma coisa? Agora, te recebi em primeiro lugar para reivindicar o José Levy. Trazer o Carl Schmitt nesse contexto foi, de fato, muito feliz. O Carl Schmitt é um homem que permite várias leituras positivas, não só negativas, das quais ele foi acusado. Para quem não sabe, é interessante saber disso. em Harvard. Eu me surpreendi muito quando descobri que quatro livros do Carl Schmitt traduzidos em inglês estavam na book store, sendo utilizados como livro-texto de vários professores lá. Há uma tentativa de retomar vários dos aportes desse autor, que, de fato, teve seus períodos não muito felizes, isso também tem que ser lembrado, mas também tem questões de extrema atualidade, que ele já colocou há muito tempo atrás, algumas até bem anteriores a essa, até bem anteriores a essa. Mas, de qualquer sorte, seria muito bom entrar em um debate aqui com algumas questões que o professor José Levy colocou, mas eu sinto que o tempo pode ser curto para isso. Uma delas seria a questão da unicidade de regime e, eventualmente, colocar que, em Portugal, estão crescendo vozes, mas vozes que a gente percebe que estão um pouco dissonantes da prática do Tribunal Constitucional e da maioria que já estão tentando sustentar um regime uniforme. O professor Jorge Reis Novaes lançou um livro recentemente sobre direitos sociais, onde ele propõe também para Portugal um regime unificado, mas um regime unificado que ele também reconhece que, por força do texto constitucional, tem sido, talvez, muito mais matizado e, sendo muito mais matizado, talvez não seja tão unificado assim. Por outro lado, o professor Jorge Miranda também já trabalha com a ideia de que direitos sociais possam ser limites materiais implícitos na obra dele. Ou seja, já há na doutrina algumas tentativas de reforçar o regime jurídico dos direitos sociais, embora sempre admitindo que eles não são exatamente idênticos. Acho que o mais importante é que a gente perceba que esses instrumentos que o nosso Supremo Tribunal Federal utilizou até agora de forma bastante econômica e, em poucos casos, deu resultado, talvez possam agora se mostrar mais úteis. Se teremos aviso prévio, pode ser um bom exemplo, esperamos que o seja. No direito de reforçador público, não chegamos lá. Quer dizer, obviamente, houve uma movimentação, mas ainda não chegamos lá. E me parece que isso é também uma construção. Acho que, realmente, o maior erro que nós podemos cometer é achar que democracia, e mesmo construir um poder judiciário eficiente, se faz em pouco tempo. A União Europeia, um dos grandes exemplos disso, levaram décadas para chegar naquilo que seria, em princípio, uma consolidação de um processo, e esse processo cada vez mais se revela agora frágil e fazendo água, porque as infraestruturas, evidentemente, mostram que, se não forem sólidas, não há, não sou sendo marxista, não sou tendo marxista aqui, não há superestrutura que, eventualmente, possa resistir. É o que está acontecendo na Europa hoje. Nós estamos conversando, se agora mais países começaram a fazer água, a União Europeia pode correr o risco de ruir e essas instituições também europeias, por sua vez, também acabam sofrendo. Por isso, esse processo, nós estamos no Brasil, é um processo de laboratório permanente e isso me parece que tem que ser saudado. E também quem viaja um pouco percebe o quanto o Brasil está chamando a atenção fora. As pessoas estão começando a nos descobrir, a descobrir o direito constitucional brasileiro, estão começando a descobrir também as decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, nem sempre para elogiar, muitas vezes preocupados com o caráter interventivo da nossa jurisprudência, mas justamente o José Levi feriu um dos tópicos que eu tinha deixado em aberto, que é o nosso chamado diálogo institucional, que alguns autores têm trabalhado com isso. Diálogo institucional é algo que nós também temos que aprender. E ele exige que nós aprendamos uma postura de arrogância, exige que nós, gaúchos, como já acontece, estava mencionando isso aos meios dias, deixamos de dizer que nós somos a melhor magistratura, somos o melhor aquilo, o melhor aquilo, quer dizer, isso não é republicano, isso não é, quer dizer, não se faz diálogo, nem federalismo cooperativo, nem se faz diálogo institucional com esse tipo de postura, seja no lugar que nós estivermos. E me parece que esse, sim, é o espaço qualificado que a gente pode criar. Não fiz nenhuma observação mais técnica aqui, mas sim apenas para reforçar algumas coisas. Queria parabenizar muito o José Levi, eu que aprendi muito agora aqui, e até algumas coisas surpreendentes. Eu vi o José Levi escrevendo muito sobre alguns outros temas, mas essa fala dele sobre direitos sociais me é mais nova. Então, nesse aspecto, sim, queria agradecer, mas agradecer pela oportunidade de estar aqui. Pelo tempo, realmente, estou abrindo mão de fazer algumas constelações adicionais que eu já tinha cortado até do meu texto. O professor Humberto Avila ainda tem um intervalo pela frente, e eu me desculpo mais uma vez, depois ele cobre essa conta, que eu não vou poder ficar, que eu tenho, hoje, eriza a engarrafamentos, e eu não quero correr o risco de perder esse voo e depois chegar em casa e apanhar certo, porque gaúcho só tem uma palavra em casa, sim, senhora, e não tem outra. Muito obrigado. Eu vou fazer uma última colocação, brevíssima, de um, dois minutos, se tanto. Ontem, num lance de sorte do destino, na cadeira que eu sou com-ministrante na pós-graduação em Direito na São Francisco, nós recebemos a conselheira Maria Lúcia Amaral do Tribunal Constitucional Português. Ela estava em São Paulo, convidada de última hora a ir até a faculdade, ela foi e conversou com os nossos alunos de pós-graduação. E ela lembrava uma decisão que me inspira a essa ideia desse diálogo construtivo que vai construindo soluções não tanto por um lado, não tanto por outro, mas conciliando as diferentes posições. Ela nos falava sobre a questão do não retrocesso e dizendo o estado atual da coisa na jurisprudência mais recente do Conselho Constitucional. Então, ela mencionou uma sentença, o Acordo 75 de 2010, em que, segundo ela relatou, historicamente, o Tribunal Constitucional Português é refratário a ideia do não retrocesso. Porém, nesse acórdão, ele persistindo, pelo menos majoritariamente, refratário. Persistindo em ser refratário ao não retrocesso, o Tribunal Constitucional Português deixou assente que, na verdade, não é que uma lei possa simplesmente apagar ou desfazer o que já se conquistou ou o nível já alcançado. Há que, e aí que está a beleza da coisa, professor Ingo, há que tomar em consideração o princípio da confiança. O cidadão se vê, de repente, alcançado por um denado direito, uma liberdade, um direito social, etc. Isso pode se refluir a resposta dela, a resposta deste acordo. Sim, desde que haja uma boa razão, desde que haja uma razão plausível. É claro que isso é bastante polêmico, complicado e subjetivo, que, por si só, já complica bastante qualquer diálogo sobre isso. Agora, o ministro Gilmar Mendes tem lembrado que, nos países em crise da Europa, até vencimento de juiz tem sido colocado em rediscussão, o que é uma coisa bastante complicada. Então, é esse tipo de conversa aberta, arejada que eu ouvi aqui, que me empolga bastante no debate acadêmico. Eu é que quero agradecer o professor Ingo, parabenizá-lo pelas suas observações. Tenho certeza que faço em nome de todos. É, para mim, uma satisfação ter estado com o senhor e com todos vocês. Muito obrigado. Agradecemos a condução deste painel efetuada pelo professor doutor José Levi e também a participação do professor Ingo Sarlet. Informamos a todos que no retorno às 18 horas para o nosso terceiro e último painel, teremos o sorteio de dois kits. Então, se você ainda não passou no estande do IDP, faça-o agora. Os kits já estão aqui comigo e serão sorteados às 18 horas. Realizaremos um intervalo e retornamos às 18 horas. Obrigado. de um tinta-o e tinta-o e tinta-o tinta-o e tinta-o Nossas fronteiras estão abertas para o crime organizado. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto